Um esquema que desviou mais de um milhão e meio de reais de uma loja de instrumentos musicais aqui da capital foi descoberto hoje pela polícia. A repórter Laila Pereira tem os detalhes. Olá Amaral, 11 pessoas foram identificadas como integrantes do esquema fraudulento. Nove eram clientes e outros dois funcionários da loja. Diversos equipamentos como mesas de som, guitarras e baterias foram desviados de um estabelecimento comercial localizado no centro de Manaus. De acordo com a polícia, a caixa da loja Elisete Maria Nascimento Castro, de 53 anos, era principal responsável pelos desvios. Eles escolhiam as mercadorias nos valores altos de 10 a 12 mil reais. Mas o esquema acontecia no caixa. A caixa, ela falseava o pagamento, ela não concluía a compra, ela reimprimia uma compra anterior feita legalmente e entregava esse cupom para os clientes. Eles vão responder pelo crime de estelionato. As apreensões foram feitas em cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça. Infelizmente, a justiça não decretou as prisões dos elementos. A justiça entendeu que não era o caso de decretar as prisões, mas as buscas foram feitas e grande quantidade de material apreendido. E a Polícia Civil apresentou ainda, na tarde desta quinta-feira, Carlos Mário Macedo Ismael, de 38 anos, conhecido por ser especialista em furtar residências. Ao todo, ele já tem pelo menos 11 processos pelo mesmo crime. Ele já teria, inclusive, furtado uma residência de um policial civil e de um policial militar. Volto com você, Amaral. Obrigado, Laila, pelas informações. A Marinha realizou hoje perícia nas embarcações envolvidas em um acidente em Parintins na última terça-feira, quando uma pessoa morreu. A Marinha do Brasil realizou hoje em Parintins a reconstituição do acidente naval que matou o Sr. Ismael Gonçalves, 78 anos, na noite da última terça-feira. O agente da Capitania dos Portos, capitão de corveta Giovanni Entrade, acompanhou o trabalho dos peritos. Agora a Marinha já instaurou um inquérito para apurar as causas determinantes do acidente. Tendo em vista que, a princípio, nenhum dos dois eram habilitados. Agora a gente vai apurar a determinação. Além do inquérito administrativo naval que foi instaurado pela agência da Capitania dos Portos aqui em Parintins, a Polícia Civil abriu um inquérito criminal para apurar as responsabilidades no caso da morte do funcionário aposentado da Cefaz, Ismael Gonçalves. Segundo a Marinha, este é o primeiro acidente naval com vítima fatal em 2015. No ano passado, a agência da Capitania de Parintins contabilizou quatro mortes causadas pela colisão de voadeiras com pequenas embarcações. O comandante Giovanni mostra no mapa o local onde aconteceu o acidente. A vítima retornava para Parintins numa pequena embarcação conhecida como Bajara, de propriedade do Sr. Aldenor Gonçalves Gomes, quando a mesma, numa curva do rio, chocou-se com a lancha conduzida pelo Sr. Jamildo Medeiros Sena. Muito bem, agora vamos falar de futebol. Na estreia do técnico Aderbaulana, o Nacional derrotou o São Raimundo e assumiu a liderança do Amazonense. A partida começou equilibrada, com os dois se estudando, mas aos 31 minutos o ataque do Nacional foi certeiro e Fininho abriu o placar para o Leão da Vila Municipal. Perdendo por 1 a 0, ainda no primeiro tempo o Tufão faz substituições, mas o placar permaneceu mesmo. No segundo tempo o Nacional voltou com mudanças no ataque. A Aderbaulana tirou o Leonardo e colocou o Thiago Mirim. A mudança deu certo, o time ficou mais rápido e aos cinco minutos Robinho aproveitou e ampliou para o Leão. Com dois gols no placar, o Nacional relaxou. Melhor para o São Raimundo, aos 26 minutos, o catão do Leão, Denis, derrubou o Diego Mitibu dentro da área. O árbitro marcou o pênalti. O atacante Ramon foi lá e diminuiu, mas a partida terminou mesmo 2 a 1 para o Nassa. Acabou fazendo o primeiro tempo muito mal, no segundo tempo melhoramos um pouco, tiramos um pouco para o nosso bola. Mas o jogo é isso aí, hoje a gente não fez a boa partida e o Nacional jogou melhor e mereceu a vitória. O técnico Aderbaulana, que estreou no comando do Nacional, gostou da vitória, mas disse que o time ainda precisa melhorar muito. Mas eu preciso arrumar muita coisa ainda, isso aí está 10% daquilo que eu quero a equipe. Pois é, e também pela quarta rodada em Borba, o Rio Negro desencantou e venceu o Nacional Borbense por 1 a 0. Em Itacoatiaro, o Penarol derrotou o operário de Manacapuru por 3 a 1 e está em segundo na tabela de classificação com os mesmos pontos do líder nacional. Veja daqui a pouco, o avião monomotor cai em Tabatinga, no interior do Amazonas, depois de tentar pousar durante forte chuva. E mais, um mal silencioso que atinge 5 de cada 100 brasileiros. A doença renal crônica é tema de reportagem especial no Jornal em Tempo. A doença renal crônica é tema de reportagem especial no Jornal em Tempo.